Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje, né, para a finalização desse tapete. E começamos ontem, hoje estamos na segunda parte. Esse tapete está medindo já 76, né, por 49. Eu vou fazer mais duas carreiras e o bico, para terminar, tá bom? Eu dei uma adiantada nele, olha para vocês verem como ele está ficando, não está emburcado, né, assim, e nem está embabadado. Então, deu certo o nosso projeto aqui. Agora, vamos terminar. Vou fazer mais um pouco aqui com vocês. Me perguntaram ontem, no vídeo da primeira parte, qual é o número da minha agulha. A agulha que eu estou usando é 5.0 milímetro. Não sei se dá para ver aí, 5.0 milímetro. Eu acho que é assim que fala. Não entendo muito bem, mas é uma agulha bem grossa, tá? Essa, para mim, é a que dá. Agora, você vê como que você se adapta aí melhor, tá bom? Vou fazer aqui mais o que der para mostrar aqui para vocês, tá? Começar aqui. É, o sistema continua o mesmo jeito de fazer, não tem... Não tem diferença. É só prestar atenção na... Se precisar ainda aumentar ponto, né? Tem, às vezes, tem algumas carreiras no final que quase não precisa aumentar ponto, né? Então, prestar atenção nisso. É, não tem, assim, muita novidade nessa finalização, tá? Mas, para quem não sabe fazer, quem nunca fez, de repente, tem mais alguma dica aí que... Que ajude, né? A gente que faz, acha simples já de fazer, então, talvez, deixa passar alguma dica. Por isso que tá aí, eu tô fazendo o vídeo. É... Para quem tem dúvida, né? E nem eu falei. Quem tiver dúvida, deixa as perguntas aí. Gente, é muito barulho de carro aqui de manhã, porque é onde eu moro. Eu falei, o conjunto aqui fica no meio de duas avenidas, então, é carro para todo lado de manhã. A rua, na frente da minha casa, é a principal, né? Então, passa muito carro, muita gente indo para o trabalho, né? Então, tem muito barulho. E como eu filmo aqui na garagem, aqui perto da rua, pega bastante o barulho da rua. Não tem como ficar parando o vídeo toda hora, né? Já precisa pausar, porque o vídeo é longo, né? Ainda... É... Ele fica grande, ele fica mais ruim de manejar, fica mais pesado. Então, eu gosto de fazer um pouco ele em cima da mesa, para não ter que pesar muito aqui, né? E aí Ele ficou bem coloridinho, se você quiser fazer de uma cor só também, né? Faça da cor que você tiver as suas tiras, que vai ficar bonito. Mas, eu não sei, dá a impressão que fazer ele assim, coloridinho, parece que ele fica mais bonito. Coloridinho, né? Então, é o jeito que eu achei de fazer os vídeos, tá bom? Primeira e segunda parte, para poder gravar um final aqui, né? É ruim fazer o vídeo Gravar o começo e não gravar o final, né? Eu vou erguendo, daqui a pouco eu saio fora da gravação. A gente grava na máquina, costurando, é diferente, né? O jeito, então... Duas carreiras é mais demorada, porque é a final... Duas carreiras não, vai ser três, né? Eu vou finalizar ela com um biquinho simples aqui, que nem eu fiz no outro. Mas, é opcional. Se você não quiser fazer o bico, não precisa fazer. Aí, como ele vai ficando, ó... Lembra? Comecei a carreira aqui, né? Comecei... Comecei a carreira aqui, já tô aqui. E aqui segue a mesma coisa. Na parte redonda, se você perceber que vai ficar pra trás aqui, você dá mais um ponto. Dá mais um ponto aqui, no mesmo lugar. Pra ele abrir pra frente. Pra ele vir pra frente, né? Pra ele nunca ficar puxado pra trás. Puxado pra cá. É sempre puxado pro lado do... Né? Que aí, você pode ter a certeza que ele não vai estar nem babadando e nem encolhendo o tapete, né? Pra ele não ficar... Na hora que você pôr ele no chão, ele não ficar... Não assentar, né? Ele ficar erguido, ficar encolhido. Ele tem que ficar um tapete bem à vontade, né? Como todos os tapetes que a gente faz, né? Não pode ficar com aquela... Nem babadado demais e nem encolhido. Faltando ponto, né? Aqui, no caso, seria faltando ponto. Porque se você não deu a quantidade de ponto, ele vai encolher. Ele vai, né? Emborcar. Acho que é assim que fala. Não sei. Não sou muito boa nisso. Como diz o outro, eu tô passando o jeito que eu sei fazer, o jeito que eu aprendi a fazer. Eu aprendi a fazer isso aqui sozinha, né? No começo também não sabia, não dava certo. Mas com o tempo eu fui me... Como eu sou teimosa, que quando eu quero fazer uma coisa, É difícil pra tirar da minha cabeça. Até que eu não faça, eu não fossego, né? Então, eu fui tentando. Fazia, desmanchava. Fazia, desmanchava. Fazia pra mim mesmo, né? Até que eu fui pegando, compreendendo o que eu tinha que fazer. Tá escapando. Minha mão hoje já tá mais cansada. Tá dolorida. Então, tá mais difícil de... De fazer. Mas eu preciso terminar, né? Que eu comecei. Tanto tempo pra fazer esse vídeo. É que assim, pra fazer o vídeo, a gente tem que ir mais rápido, né? Então, é... Cansa mais a mão. Como eu não sei editar, eu tenho que fazer mais rápido pra poder... Gravar tudo que eu quero gravar, né? Ainda assim mesmo, ainda não dá. Viu a curva, ó? Como é que fica? Bonitinho, ó. Sentadinho, ó. É assim. É assim. Opa! Caiu a agulha. Nossa, hoje eu tô... Enroscado aqui. Mas com calma a gente vai, né? É o mesmo processo. É chato até de assistir, porque é o mesmo processo. Mas pra quem quer aprender, precisa assistir pra ver. Que nem eu falei. Não pode ficar pulando o vídeo, não pode ficar pulando as partes, porque é tudo igual. Porque a gente vai dando dicas, vai falando coisas. E aí, se você pula, né? Parece... Pra quem já sabe, é uma coisa cansativa de assistir, porque é repetitivo. Mas pra quem não sabe, é preciso assistir o vídeo. Pelo menos é a minha opinião, né? E obrigada às que já assistiram a primeira parte do vídeo, tá bom? Que estão assistindo. E espero que vocês assistam também a segunda parte. Que não é tão diferente. É mais a finalização, né? E eu vou dar uma pausada, vou dar uma adiantada. Tá bom? E já já eu volto mais um pouco. Meus amores, é... Terminei ele. Vou passar a parte do biquinho agora, tá bom? Ó. Ele ficou num tamanho... Aqui... De 80... 80, bem... Bem folgado, né? Por 53 de largura. Então, ele ficou num tamanho bom, né? Se quiser fazer ele menor, é só começar aqui com a correntinha menor. Pode começar a correntinha aqui com 20. Que daí você vai aumentar 20, 40, 60, né? Daí ele vai ficar com mais ou menos 70. Porque a gente acaba... É mais ou menos a base. 65, 70 de largura. Então, vai ficar um pouco menor. É só começar o meio menor, tá? A corrente aqui, eu comecei com 27 pontos, correntes aqui. Lembra lá no outro vídeo? Ai, desculpa, gente. Ele me dá essa luz. Aí, é só começar aqui menor. Que aí ele vai ficar menor também. Ou menos carreira. Tá bom? Então, tá. Agora aqui... Eu vou fazer aquele biquinho que eu fiz lá no outro. É um biquinho bem simples. É uma coisinha... Se não quiser fazer também, não precisa fazer, tá bom? É... É opcional... Terminar essa cor aqui pra não sair colorido aqui. Aí. Você vai fazer um, dois, três... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes. E vai por aqui no mesmo lugar. Ó. Vai formar uma argolinha. Aí, aqui você anda dois pontos pra frente. Dois pontos baixos aqui em cima, ó. Da carreira aqui. Ó. Pra dar um espaçozinho, né? Aí, você vai... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É sete, né? Seis ou sete. Põe no mesmo lugar. Você vai conferindo se vai ficando o mesmo tamanho, tá? Pra não ficar um mais alto, outro mais pequeno. Então, fica mais ou menos o mesmo tamanho. Porque essas tiras minhas, elas são meias desigual. Às vezes, conforme ela é mais fina, aí vai ficando assim. Fácil, fácil. Igual eu fiz nesse outro aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Igual eu fiz nesse, né? Ó. Ó. As argolinhas. Tá bom? Ó. Bem facinho de fazer. Esse daqui não tem segredo. É. Dá pra fazer outros bicos se quiser, né? Mas eu quis fazer esse aqui... Porque eu achei mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que fazer maior também a argolinha aí já não fica muito bom. Porque às vezes pode ficar querendo enroscar, né? Então, por isso que eu fiz ela menor. Eu faço as argolinhas, ponho no mesmo lugar, ó. Tá? Tô dois pontos baixos em cima aqui da... Dois pontos baixos de... Pra separar um do outro, né? Pra ficar assim, separadinho. E sem laçada eu venho aqui, ó. Puxo tudo de uma vez, ó. Sem laçada aqui embaixo, pra finalizar o bico. E aqui também o ponto baixo é sem laçada, ó. Que é tudo sem laçada, né, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. E dou... Uma puxada aqui. Ele é meio de ferrum, de... Porque essa tira aqui minha tá mais fina, então ela dá mais trabalho. Ó. Aí. E aqui você vai controlando. Aqui não tem... Não tem aumento, é tudo a mesma coisa. Até emendar do outro lado. Ó. Bem fácil, tá bom? Espero que tá dando pra ver bem. Três, quatro, cinco, seis, sete. Tô contando com o que já tá na agulha. Quer dizer, com o que tá... A corrente que tá na agulha são oito correntes. E sempre a gente já começa com uma, né? Então... São oito, na verdade. Ó. Aí, ó. Aqui, como a linha... O fio tá mais grosso, deu um pouquinho maior, ó. Ó. Vou até diminuir uma corrente, senão ele vai ficar aquele... Aquela coisa aparecendo por cima, né? Não fica legal. Tem que ficar todos o mesmo tamanho. Acho que eu diminui duas aqui. Então, você vai controlando conforme a sua tira. Não tem segredo. O segredo aqui é não deixar ele ficar um maior que o outro, né? Que fica feio daí. Bem? Nada a ver, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fica oito daí, com a correntinha. Sem a corrente, é sete, né? Aí. Bem fácil isso daqui. É uma coisinha bem simples, é um bico bem... E fica bonito em volta, ó. Dá um acabamento no tapete, ó. Aí. Tá? E vai fazer ele aumentar um pouquinho mais ainda, né? Vai ficar mais de 80, 82, mais ou menos, aí. A largura dele. Eu falo porque já tem uma corrente, porque já tem essa daqui, né? Uma com essa, né? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pegou bem no nozinho aqui. Ficou difícil de... Ó. E aqui você já passa pra frente e passa pra frente. Quando pega uma tira mais grossa, fica mais... Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Gente, muito fácil. Esse aqui é... Moleza. Esse bico aqui. E eu gostei dele. Eu fazia outros bicos, né? Outro tipo de bico. Mas era mais difícil fazer. Mais difícil não, é? E aí... Quanto mais fechadinho embaixo, você põe no mesmo lugar. Lugarzinho, ó. Ele fica... Tá? Põe no mesmo lugar que eu comecei, ó. Aí, aqui, eu só ando pra frente, dois pontos, né? Baixo aqui em cima, pra dar uma separação. Ó. Bem fácil. Três. Quatro. Deu pra entender, né, gente? Eu acho que... Opa! Errei aqui. Conversei e errei, né? Fazer crochê conversando não funciona. Tem que contar os pontos. Esse não quer passar aqui. Olha, deu trabalho. Só porque pegou num nó aqui. Numa emenda. Passa aí, meu filho. Vamos arrematar ele aqui. Pronto, gente. Como vai dando um... Ó. Ó. Como é que vai ficando. Muito bonito. Tô gostando. E aqui nas curvas também. Não precisa aumentar nada aqui, não, tá? Essa carreira você faz normal. Que ela é posta no mesmo lugar. Então, ela dá certo. Não precisa aumentar nada aqui na curva, tá bom? Eu tô meia... Meia fora do prumo aqui. Aí, como vai ficando. Tá? Ele vai ajeitando. Deixa eu desenrolar um pouco do fio aqui. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu preparo meus rolinhos assim, ó. Eu vou emendo as tiras, todas. Daquele jeito, né? Que eu falei pra vocês que é o emendo, ó. Né? Assim. E preparo os rolinhos assim, ó. Enrolo todos eles, né? Assim. Tá bom? Faço um rolo como um novelo de linha, né? De barbante, que a gente vai fazer crochê. Eu acho melhor preparar tudo assim, a tira primeiro, tudo preparadinho. Porque aí, demora. Porque, às vezes, você acertar as tiras, né? Cortar. Dar uma esticada nela pra ela enrolar bem, né? Demora. Mas depois a gente vê o trabalho da gente. Uma coisa que ficou tão bonita que a gente fez. Eu acho, sim, que... Não sei, gente. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito. Isso aqui é a minha vida, sabe? Adoro fazer isso aqui. Tá aqui fazendo. Meu momento feliz é aqui. Então, já estamos com 24 minutos de trabalho aqui. Quero mandar abraço pra Dona Zilda, lá do Grupo da Bete. Pra Débora. Pra Val Delice. Pra Val. Pra Sandra. Quero mandar um abraço pra Dona Ana Santos, mãe da Eliane Salles, que sempre assiste nós. Um abraço pra minha querida Marina Souza, que é um amor, né? Te amo, Marina, também. Tá bom? Pra Ellen. Gente, pra Iracema. Pra Simone, né? Que pediu esse vídeo. Pra Rosalva. Um beijo, um abraço pra Dona. Pra Aldi, né? A Elisete, do canal Artesanato. Eu esqueci o nome do canal dela. São as meninas que estão lá no grupo da Bete e da Serli. E oi as outras, né? Que eu não vou falar o nome de todas porque eu não vou lembrar o nome de todas, né? Pra Eliane Caldeirão. É muita gente que tem lá, né? E sem falar pras meninas lá do Conversão da Entre Linhas, que eu já mandei abraço ontem, né? Não vou falar o nome hoje. E sei que eu tô esquecendo alguém. Mas me perdoa. Um monte, né? Eu tô esquecendo. Mas quero dizer a vocês que vocês são pessoas pra Cláudia, né? Que vocês são pessoas muito importantes, que moram no meu coração, tá bom? Pra Dona Marinete. E vou dar um tempo aqui. Depois eu volto finalizando, tá bom? Tô quase finalizando ele. Ó, como é que tá? Como que fica bonito, ó. Olha aí. Olha aí, que lindo. Vou finalizar ele aqui com vocês, né? Eu não gravei tudo, gente. Porque eu acho que não é necessário, tá bom? Porque é a mesma repetição, né? O vídeo fica longo. E é a mesma coisa. Do começo ao fim aqui. É a mesma... Como dizemos, a mesma história, né? Ó, já tem um ponto na agulha, que nem eu falei pra vocês. Aí eu dou mais... Dois, três... Dou mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ele fica num total de oito correntes. Põe aqui no mesmo lugar. Tá bom? Aí eu ando dois pontos pra frente. Dois pontos baixos aqui pra frente, que eu já expliquei no começo. E aí forma a argolinha. Aqui eu dou mais dois... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Formando um total de oito pontos. Põe aqui no mesmo lugarzinho, pra ele ficar mais fechadinho. Não ficar aquela argola muito aberta. Tá bom? Aqui eu venho, puxo aqui. Dois pontos pra frente e baixo aqui, pra dar separação. E aqui de novo, mais sete correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete. Se quiser fazer maior, é só aumentar as correntes. Mas eu acho que maior, muito grande, não fica legal, né? Ando pra frente aqui. E... Vou puxar aqui, ó. O fio. Aí tô quase fechando. E é isso. Eu espero que... Tenha ajudado vocês aí que querem aprender esse tapete, tá bom? E qualquer dúvida, que nem eu já falei. Deixa aí nos comentários. Que a gente vai esclarecendo. A gente vai se ajudando. Quem quiser me seguir lá no Face também. Me adiciona lá. Zilda Luca, né? Canavês. Instagram também. Vovó Fazendo Arte. Tá bom? E qualquer coisa me chama. Se precisar de mim, estarei à disposição pra ajudar a esclarecer o que não foi esclarecido, tá bom? Às vezes a gente acha que explicou tudo porque é simples e faltou alguma coisa. Agradeço aí a todas que assistiram, que vão assistir, que vão se inscrever no canal, que vão compartilhar o vídeo com alguém que quer aprender, tá bom? Alguém que quer aprender ou... que não sabe ainda. Quando chega na emenda, é mais chato pra puxar. Aqui pegou uma emenda grossa. Então, tem algumas emendas que é mais facinha de... Que vão andar aqui dois. E vou emendar aqui. Aonde eu comecei. Tá bom? Vou deixar uma ponta aqui pra mim fazer o acabamento. Acho que não adianta fazer mais um aqui. Deixa eu ver. Acho que vou fazer mais um aqui pra não ficar um vão muito grande aqui no meio, né? Uma mais, uma menos. Eita, escorregando. Eita, escorregando. Quando a gente quer fazer rápido pra terminar. Aí, pelo menos fica... Eita, esse aqui tá difícil de encerrar aqui o meio. Mas, eu vou tirar a ponta aqui. Daí, eu puxo ela pra baixo e amarro. Pra não ficar perdendo tempo aqui, né? No vídeo. Aí, eu puxo ela aqui pelo avesso. Dou o avesso. Dou o avesso. Aí, depois aqui eu amarro bem. Puxo elas aqui. E, ó. Pra fazer o... Dou o nó. Pode dar pontinho. Se quiser, prendendo, né? Ó. Aí. Pronto. Aí, tapete finalizado. Aí. Como ficou lindão. Ó. Vou postar a foto dele lá no... Aí. Nesse vídeo de hoje, eu vou postar a foto. Ponhar a foto lá na casa. Tá bom, meus amores? Um beijo, um abraço. Obrigada pra todas. E que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.